Olá pessoal, tudo bom? Vou fazer um vídeo aqui diferente hoje, falando da compra de uma Chevrolet Trek, né? A mesma Grand Vitara, na primeira versão dele do Brasil. É um carro que eu gosto bastante e que aí me pediram para eu ir avaliar, né? A pessoa queria comprar e pediu para eu só podia ir na loja ver o carro para dar uma opinião. E aí primeiro eu segui aqueles passos básicos, né? De fazer algumas perguntas para ver se valia realmente a pena porque a distância era grande, tá? Então, qual eram os atributos do carro? Eu estava numa concessionária, numa empresa de um nome bom, era o único dono e já tinha pistoria cautelar. Paralelo a isso, o que eu fiz? Peguei o número do Renovan, fiz o levantamento, se o carro tinha passado para o leilão, mesmo tendo lá a deles, eu fiz a minha para ver se valia a pena isso, se o carro tinha alguma dívida, alguma coisa enrolada. Mas eu já conhecia a concessionária, é uma concessionária boa. E então, decidimos, a gente fomos lá ver o carro, uma viagem de 250 quilômetros, então não é uma coisa pouca. Marquei lá com a pessoa, né? Marquei com o atendedor e a gente foi ver o carro. Bem, então, o que aconteceu? A gente chegou lá para ver o carro e primeiro, né? Como é que eu geralmente vejo os carros quando eu vou comprar? E aí, eu fui ver junto com a pessoa para poder ter uma visão mais imparcial, menos emotiva do carro, porque eu só queria o carro. É um carro que eu gosto, tá? Carro único dono, tá? Chegou lá e deu aquela visão por fora do carro, assim, aquela coisa meia rápida, para ver se tem uma coisa muito desalinhada, uma coisa muito grande ali, se precisa ser feito, já espanta você. De forma geral, não. O carro parece que estava com a pintura original, mas duas coisas me chamaram a atenção, tá? E aí, pode ser preconceito ou não. Tinha um ralado ali na frente, no paralama, dianteiro, e parecia um raladinho. O que pode ser um raladinho desse que a gente dá na garagem, saindo, no estacionamento, né? Aparecer mais um ralado com alguma coisa mais rígida, não com um carro. Parecia com um concreto, alguma coisa assim. Eu olhei assim, mas pode ser várias coisas, né? Mas eu olhei a roda. Vou ver se eu consigo colocar uma foto das fotos que eu fiz aí. Eu fiz algumas, eu coloco no vídeo, tá? Havia uma marca na roda, no mesmo lugar. Então, pode ser coincidência, mas pode ser do mesmo evento, né? O carro pode ter batido uma guia, isso pode ter comprometido, às vezes, a direção, pode ter comprometido alguma coisa por dentro do carro, que a gente não vai conseguir ver olhando ali, simplesmente, sem desmontar o carro. Muitas coisas ficam por dentro da lataria, viu, que você não consegue ver. Então, já era um pequeno sinal vermelho. Mas a roda parecia íntegra, parecia um ralado. Mas roda é um item de segurança, tá? Você não sabe se aquilo ali afetou, se ela vai rachar com você a 120 por hora numa rodovia, com a tua família. Então, é uma coisa que você deve estar sempre ligado nisso, tá? Então, agora vamos olhar o que era mais importante pra mim. Ah, motor. Pra mim, carro é por fora, é um jeitão, né? Já vai te dar uma ideia lá de como o carro foi preservado. E o motor. Abri o copo do motor e fui olhar. E aí, as surpresas não foram boas, tá? Ainda mais pelo que eu esperava. Um carro que tinha pistoria cautelar, o único dono, que o dono deu na compra, segundo o vendedor, na compra de um carro zero com eles, né? Então, abri, de cara já fui olhar ali, uma coisa que eu sempre olho, bem rápido, né? O motor tava bem sujo ainda, não tinha limpado o motor. E eu olhei ali, primeiro, e foi até bom. Eu não gosto de comprar carro porque o motor foi limpo, foi lavado, né? Ou fizeram lá uma endereza do motor, porque isso pode mascarar algum problema. Abri, então, já fui direto na água do radiador, ou o líquido de arrefecimento, como é o ideal. E pra mim, olhei, tava bom. Mas tem que tomar cuidado, porque o líquido do radiador, se ele tiver com o fluido, né? Pra arrefecimento, o que pode acontecer? Ele pode tá sujo lá embaixo no radiador. Você drena a água, ele tá sujo, mas por cima fica limpo. Ainda mais num carro como esse, que você não tem um... Aquele recipiente, né? De expansão, igual o do Gol, por exemplo, que é aquela bolinha, que se ele tiver sujo, você vai ver na parte de baixo, meio escura. Ali não, na X-Terra também você consegue ver. Dá uma ideia. Mas, de forma geral, eles ficam sujos lá embaixo no radiador. Então, não dá pra ter certeza absoluta. Mas dá pra ter certeza se não tá com água enferrujada. Então, já não tava ok. Mas eu fui ver o defletor ali do radiador, né? Tava solto. Bati, pô, com um mau barulhão. Pô, já dá um... Pô, o cara vai vender numa loja, uma concessionária autorizada. Um carro tudo solto. E pior, eu fui olhar nos cantinhos e tava preso com o Forca Gato. Pô, não dá, cara. Eu não vendo carro assim com o Forca Gato pras pessoas, mas eu vou comprar um carro assim. Então, já me deu, sabe, aquele desencanto ali. Porque se a pessoa negligenciou aquele item, imagina mais o que ele pode ter negligenciado, tá? E aí, fui dar uma olhada no sistema de... Se tinha vazamento. E tinha. Tinha vazamento na frente do motor, que é a parte que cobre a correia de comando, né? Porque o grande cara tem correia de comando, tem correia dentada. Tinha um vazamento ali. Eu não tinha certeza, mas parece que aquilo já foi retirado, já foi colado uma vez. O carro tinha 98 mil quilômetros. E o preço, tá no começo, mas o preço do carro não era um preço baixo. Dentro do estado, né? Os que estavam anunciados, por exemplo, no LX, ele era um dos mais caros. Então, esse foi um... Ele tava buscando um carro barato. Já o preço, a gente ia mostrar que ele era um carro bom. O único dono, preço alto, com pistola de cautelar, numa concessionária. Então, era tudo de sinal verde. Então, minha surpresa, o radiador já enfrentou o preço com o Forca Gato. O sistema lá de... Na frente, com vazamento. A parte de trás, onde tem um sensor que é como se fosse um substituído distribuidor nesses carros, né? O sensor lá da posição dos eixos do comando, também tinha vazamento ali. E eu olhei no lateral do motor, você tem ali o sensor de choque, né? Que é o sensor de... Que verifica se o carro tá batendo o pino ou não. Ele informa a central. E é muito comum. É o mesmo sensor que o Jimmy usa. É muito comum com o tempo esse sensor estourar. Ele não para de funcionar, não. Ele estoura e começa a vazar óleo por ele. Ele não vai vazar óleo. Ele começa com melano, né? E depois ele... Depois ele para de funcionar, tá? Eu já fiz até um vídeo aqui pro Jimmy. Sobre isso no Jimmy. É o mesmo sensor da Mitsubishi, tá? Eu fui olhar direto nele e ele tava estourado. Ou seja, o carro não tá dando erro agora, mas daqui a algum tempo vai dar erro. Você vai ter que trocar esse sensor, tá? Outra coisa, então, que apareceu, que eu vi. Aí eu falei, pô, vou olhar agora o óleo, né? Tirei a pareta, ok. Não tava... Tava no ovo óleo. E aí eles tinham trocado. Tinha avisado. Tinha revisão deles, né? Tinha uma revisão do carro aqui. E eu abri a tampa do óleo. Quase ninguém olha isso, né? Abri a tampa do óleo e tava com borra. Tem uma foto aí que isso eu coloco. Com borra ali. Gente, você pode abrir a tampa do óleo, pode não ter nada. Pode estar limpinho e o carro pode ter borra dentro. Eu já abri carro assim, tá? Já abri o motor, tava limpinho ali. Você olha e não tem nada. Você abre o carro com borra dentro. Mas eu nunca abri um carro que tinha borra ali na tampa, na primeira parte da tampa e tava limpo por dentro. Se tem borra ali, geralmente tem borra por dentro. Então, em algum momento, trocaram um óleo errado, deixaram de trocar, alguma coisa assim. Ou um óleo de má qualidade, pode ter N motivos. Então, esses eram os problemas, tá? E aí eu olhei aqui e falei, pô, agora eu vou andar uma conferida final, né? Vou lá atrás, vou olhar. Fui no escapamento, enfio o dedo lá e suja. Saiu melado. Ou seja, tava passando óleo pro escapamento. Pode ser um monte de coisa. Pode ser complicado. Pode ser o motor que tá todo comprometido já, né? Os anéis ruins. Pode ser só o retentor. Aí você vai comprar um carro. Cara, numa concessionária, você quer ter esse tipo de problema? Ah, o cara vai consertar pra te entregar. Pô, não vai, eu não prefiro, eu não quero esse problema, tá? Ou seja, você vai tá comprando problema. Com tanto carro no mundo pra você comprar, você vai comprar um carro que você precisa mexer, ou que a concessionária vai mexer pra te entregar. Não vale isso, né? Então, até o rapaz também me perguntou, pô, então isso é sério? Eu falei, cara, é como se eu já estivesse urinando sangue. Se você estiver urinando sangue, alguma coisa está acontecendo. O sangue não se mistura com a urina, igual nem óleo. Não deve ter esse monte de óleo sendo o escapamento do carro. E aí a pessoa decidiu não fazer a compra, não tinha nem como argumentar. E o vendedor, em momento algum, tentou argumentar nada. Ele realmente concordou com o que eu falei. E ele também não tinha o conhecimento técnico do carro, né? Na maior parte das concessionárias que eu conheço e que eu vou, os vendedores têm muito conhecimento de venda, de juros, tentar que o carro é mais novo, que o carro é não sei o quê, do que técnico realmente pra discutir com você ou pra argumentar com você. Isso é um padrão geral que eu tenho visto, tá? Principalmente no Rio de Janeiro. Pode ser que no seu estado, o vendedor saiba tudo do carro. Mas eu já vi vendedores fazendo, não consegui tirar dúvidas simples sobre carros, por exemplo, como o Jimmy, como a TR4, né? E outro, o Troller, por exemplo. E já vi vendedores bons, tá? Eu vi, mas a maior parte deles tem muito conhecimento de mercado e não de técnico do carro. Então, a pessoa não comprou o carro, a gente foi embora feliz, a pessoa vai comprar um outro carro. Então, evitou dor de cabeça. É lógico que a loja podia consertar aquilo ali e fica bom, né? Podia, sim. Mas poderia também não ficar bom, você ter que voltar lá, a pessoa já mora longe, aí 300 quilômetros, deixa o carro, olha o transtorno. Então, você vai investir dinheiro pra ter transtorno, né? Dinheiro hoje é muito difícil de conseguir e pra você comprar um bem, você não deve comprar um bem que vai te dar problema. Ah, então era um carro que não valia a pena comprar. Por fora o carro tava bom, nem olhei o carro por dentro. Então, diante desses problemas, não valia a pena olhar por dentro. Ah, tá em pecado por dentro. Não adianta isso, tá? Porque o risco que o motor representava pro carro, fora o resto da manutenção, que por alguns sinais ali, poderia ter sido negligenciado ao longo da vida do carro, não valia a pena o risco, tá? Então, é só um relato isso pra vocês. Tomar muito cuidado quando você for comprar um carro. Porque os carros estão caros e tem muita gente tentando vender carro aí que é só problema, tá? Nesse momento tem alguém em casa com um carro que foi diagnosticado com problema grave e ele tá tentando vender pra você pensando agora nesse momento que os carros estão caros e ele acha que é uma boa oportunidade pra vender. Então, toma cuidado. E se você tem dúvida, coloca aí. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Valeu, pessoal.